Boa tarde povo de Deus, irmãos e irmãs, amigos e amigas Estamos aqui hoje, mais um sábado, hoje dia 10 de dezembro Estamos aqui pela TV Sinec, hoje um dia mais do que especial Nosso programa super especial em comemoração ao dia da Bíblia E eu quero já convidar você para baixar o aplicativo da TV Sinec Para nos assistir onde você estiver, entra lá no Google Play Procura por TV Sinec, baixa o aplicativo no seu tablet ou no seu celular E já para iniciar eu quero ler a palavra de Deus em Salmos 119, versículo 105 Que diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho E realmente a palavra de Deus é lâmpada e luz para as nossas vidas É ela que nos ajuda a prosseguir, que nos guia nesse mundo que nós vivemos aí Porque a Bíblia Sagrada, Santas Escrituras é a boca de Deus E você pode ver aqui, nós temos aqui algumas Bíblias aqui, vários modelos de Bíblia Porque hoje nós vamos ter aí uma reportagem super especial de como é feita a Bíblia Então vocês veem aqui várias capas, várias versões Mas tem todo um processo, muito trabalho para que a Bíblia chegue em nossas mãos Assim, bonita desse jeito, pronta para ser lida, pronta para ser meditada Então daqui a pouquinho você vai conferir aí essa matéria super especial E nós vamos iniciar agora louvando o nome do Senhor Vamos cantar a música Santa Bíblia, já em homenagem às Santas Escrituras Música essa que está no CD, para sempre adorado E você pode adquirir através do site www.lerida.com.br Ou você pode também adquirir através das mídias digitais Vamos louvar ao Senhor Santa Bíblia para mim Tu contens a lei de Deus E me mostras lindos céus Tu me dizes quem eu sou Donde vi, pra onde vou Tu reprendes meu falar Me exortas sem cessar Alumias os meus pés E me guias pela fé Para as fontes de amor Do bendito Salvador Por tua santa letra sei Que com Cristo Que com Cristo reinarei Eu que tão indigno sou Por tua luz ao céu eu vou Santa Bíblia para mim Santa Bíblia para mim És o meu tesouro sim Santa Bíblia para mim Santa Bíblia para mim O meu tesouro sim O meu tesouro sim O meu tesouro sim Um grande abraço Um grande abraço ao Pastor Eudes Martins Que é o assessor de projetos sociais Ali da Sociedade Bíblica Nos recebeu com muito carinho Nos levou em todos os departamentos Ali Então você vai conferir um pouquinho Do trabalho que nós fizemos ali De passo a passo Como a Bíblia é feita Então é uma matéria super legal Eu tenho certeza Que você vai gostar muito E vai ser abençoado Porque agora você vai pegar a Bíblia E você vai ver que ela passa por tantos processos Para que ela chegue em nossas mãos aí Perfeita e intacta Então tem muitos profissionais aí Que trabalham dia a dia Para que esse trabalho possa ser efetuado E também os projetos missionários Também que a Sociedade Bíblica tem O projeto de evangelização Então é um trabalho muito bonito Nós vamos então para a reportagem agora E logo depois tem também a entrevista Com o Pastor Eudes contando Um pouquinho mais sobre o dia da Bíblia Vamos lá Santa Bíblia para mim Rezo meu tesouro Oi gente Como todos nós sabemos No segundo domingo de dezembro Nós comemoramos o dia da Bíblia E hoje eu estou aqui Na Sociedade Bíblica do Brasil A maior gráfica bíblica do mundo Para mostrar um pouquinho para você Como é feito toda a produção E a distribuição das Sagradas Escrituras Vamos lá? Quero contar uma história Muito importante Dos tempos atrás O que é um livro Irei falar de um livro Bastante atrativo Sublime e eficaz A prova da sua A prova da sua eficácia É o gozo e a graça Que ele produz Jesus A mostra dos seus predicados É um povo transformado Que louvam a Jesus Santa Bíblia Santa Bíblia Santa Bíblia A palavra Bíblia A palavra Bíblia vem do grego E significa coleção De textos religiosos Para nós cristãos Para nós cristãos A Bíblia é um livro Totalmente inspirado por Deus E por isso O seu conteúdo Tem um valor grandioso Segundo Equipédia A Bíblia é o livro Mais vendido no mundo Em todos os tempos Ela é dividida Em duas partes O antigo E o novo testamento Ela passou a ser dividida Em capítulos Em 1227 Pelo cardeal Stefan Langton E em 1551 Robert Stefanos A dividiu em versículos Quando recebemos Uma Bíblia Sagrada Abrimos Folheamos Lemos Meditamos Estudamos Mas nem sempre paramos Para pensar Em todo o processo Realizado Para que ela chegasse Em nossas mãos A Bíblia Assim como outros livros Passa por um longo processo De criação Fabricação Personalização E produção Até que chegue em nós Em forma de livro Pronta para ser lida Para que esse processo Se desenvolva Com cuidado E perfeição É necessário Contar com uma série De equipamentos Maquinários E profissionais Habilitados Afinal Não estamos falando De um livro qualquer Estamos falando Da Bíblia Sagrada O livro mais conhecido Do mundo A Sociedade Bíblica Do Brasil É a maior gráfica Bíblica do mundo Criada por grandes Líderes cristãos Em 10 de junho De 1948 Ela assumiu As atividades De tradução Produção E distribuição Das santas escrituras Em todo o território Nacional A Sociedade Bíblica Do Brasil Faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas Uma aliança mundial Fundada em 1946 Com o objetivo De facilitar O processo De tradução Produção E distribuição Das escrituras sagradas Música Pastor Eudes Martins É assessor de projetos sociais E nos leva a conhecer Os departamentos Da Sociedade Bíblica Do Brasil Música Iniciamos a nossa visita Conhecendo o papel Bíblia O papel específico Para a fabricação Das Sagradas Escrituras Este material É material importado Da Espanha, Finlândia, França Estados Unidos E Canadá Música A Sociedade Bíblica No Brasil Em um ano Dá 7,2 voltas 7 voltas Mais vírgula 2 Em torno da Terra Então 35 mil Bíblias Por dia O que equivale A uma Bíblia A cada 3 turnos A gráfica da Bíblia Funciona 21 horas São 3 turnos Só não funciona Para que o trabalho Seja realizado Com perfeição É necessário Contar com profissionais Qualificados E dedicados Que façam de sua função Não apenas a profissão E sim uma missão Em prol da divulgação Da Palavra de Deus Capítulo 10 Isso é um caderno Cada caderno da Bíblia Tem 64 páginas Uma Bíblia por letras gigantes Com as palavras de Jesus em vermelho Está vendo? Um caderno diferente Começando aqui Uma Bíblia por letras gigantes No ano de 2001 foi implantada na sociedade bíblica a primeira imprensa em braile Em 2002 foi lançado a Bíblia em braile completa em português Olha só Aqui tem aparadinhos Para serem encadernados A Bíblia em braile Uma Bíblia em braile tem 38 volumes como esse aqui Está vendo? Aqui é um volume São 38 volumes como esse Além da Bíblia em braile Além da Bíblia em braile O deficiente visual também pode contar Com a edição da revista Bíblia no Brasil completamente em braile A sociedade bíblica conta com uma equipe de profissionais Preparados para exercer suas atividades Em cada departamento um batalhão de pessoas dedicadas Em propagar as Sagradas Escrituras através de suas funções Sabendo que estão contribuindo para que mais e mais vidas conheçam a palavra de Deus Estamos agora na parte de encadernação da Bíblia Sagrada E o Luiz Antônio de Paula que é supervisor de produção de encadernação Vai nos mostrar um pouquinho mais desses procedimentos de finalização da Bíblia Sagrada O Cláudio de Paula O Cláudio de Paula O Cláudio de Paula Tem a florida, que é coisa que a gente está inovando também. Ai, você que gosta, tem sempre as bonitas, que a gente sempre, principalmente mulher, sempre olha quem é o douradinho, já sabe como é feito aqui na sociedade política trans. Vamos ver como é feito o capa. Todo o processo de fabricação da Bíblia é realizado com riqueza de detalhes. Desde corte, colagem, inserção nas máquinas, os procedimentos são feitos todos com muito cuidado, para que todo o trabalho saia perfeito. Embora conte com inúmeros maquinários que facilitam todo o processo de produção, a responsabilidade de seus operadores é essencial, para que tudo corra com muito profissionalismo e o menor índice de erro possível. Tu repreendis meu falar, me exortas sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé, Salve e ouro, ali coloca a capa, aí sai aqui, ó. Quanta falta, alias os meus pés e me guias pela fé, Salve e ouro, ali coloca a capa, aí sai aqui, ó. Com Cristo reinarei, eu que tão indigno sou, A sociedade bíblica também conta com alto padrão de qualidade Onde um a um dos produtos são conferidos e encaminhados para a próxima etapa Estamos agora no setor de conferência, embalagem e encaminhamento para exportação de todo material Encerramos a nossa matéria com o nosso coração alegre em ver um trabalho tão grandioso em prol da obra de Deus E você também pode visitar a sociedade bíblica do Brasil Monte sua caravana, entre em contato através do site www.sbb.org.br E venha também conhecer todo esse processo de produção das Sagradas Escrituras A seguir, confira a super entrevista com o pastor Eudes Martins Assessor de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil Olá gente, hoje nós estamos aqui na SBB, Sociedade Bíblica do Brasil Que é a maior gráfica de Bíblia do mundo E hoje eu estou aqui com o pastor Eudes Martins Que vai contar um pouquinho pra gente aí sobre esse especial aí do Dia da Bíblia Como surgiu o Dia da Bíblia E qual a contribuição que a Sociedade Bíblica do Brasil tem dado aí para a divulgação da Palavra de Deus Pastor Eudes Martins, é um grande prazer estar aqui na Sociedade Bíblica hoje Eu estou conhecendo um pouquinho aí dessa grande gráfica aí de Bíblia do mundo E nós temos aqui no Brasil também Que grande prazer, muito obrigada por nos receber aqui Bem-vindo a Lérita, a Sociedade Bíblica que é sempre honrada Com a sua visita e esse papel bonito que você está desempenhando em divulgar a Bíblia dessa igreja Amém, eu sou muito grata e louvo a Deus por esse momento Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente Nós estamos comemorando aí no segundo domingo, amanhã Segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia Um dia tão importante aí desse livro Que é o livro, o livro dos livros Como nós dizemos, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus Como que foi instituído o Dia da Bíblia? Ele é só no Brasil? Ele é mundial? Conta pra gente um pouquinho sobre isso Lérita, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 Pelo bispo Kramer Ele era um bispo da Grã-Bretanha E ele introduziu no livro de orações do rei Eduardo VI Um dia para que a população dedicasse esse dia Para interceder em favor da leitura do livro sagrado Foi assim que nasceu o Dia da Bíblia E estabeleceu o segundo domingo do Advento O Advento são os quatro domingos que antecedem o Natal Então o segundo domingo do Advento E foi sendo o segundo domingo de dezembro E desde então este é o Dia da Bíblia O Dia da Bíblia é comemorado hoje em cerca de 60 países Não é assim um evento mundial São cerca de 60 países que comemoram o Dia da Bíblia Porém é interessante também destacar Que a Igreja Católica Ela comemora o Dia da Bíblia no dia 30 de setembro E não no segundo domingo de dezembro Ela faz isso porque no dia 30 de setembro Foi impressa a primeira Bíblia no mundo Então quando o Gutenberg descobriu os tipos móveis E o primeiro livro que ele imprimiu foi uma Bíblia Ele imprimiu exatamente a Bíblia Fulgata Que é uma tradução de Jerônimo E é uma tradução para o latim Feita por Jerônimo E isso aconteceu no dia 30 de setembro Então a Igreja Católica por isso comemora o Dia da Bíblia no dia 30 de setembro E a Bíblia veio para o Brasil aproximadamente em que ano? A Bíblia chega ao Brasil pela primeira vez em 1808 Foi através da Sociedade Bíblica? Da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira E foi a primeira Sociedade Bíblica do mundo Hoje há 147 Sociedades Bíblicas do mundo Mas a primeira foi a Britânica e Estrangeira Ela foi fundada em 1804 Ela deu origem a todas as demais Todas as Sociedades Bíblicas do mundo Têm a mesma missão da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira Qual é esta missão? Dar a vida a todos Numa linguagem que possam entender E a um preço que possam pagar Esta é a missão da Sociedade Bíblica Em 1804 é fundada a primeira Sociedade Bíblica do mundo A Britânica e Estrangeira Em 1808, quatro anos depois Eles imprimem 12 mil novos testamentos em português E enviam para o Brasil Esses novos testamentos chegam aqui em janeiro de 1809 E são as primeiras escrituras sagradas em português Em terras brasileiras Olha só, glória a Deus por isso Que hoje nós temos aí uma grande diversidade de Bíblias Nós podemos aí ler e estudar a Palavra de Deus aí Graças a esse trabalho missionário Um trabalho lindo Que hoje nós podemos usufruir aí da Palavra de Deus E quais são os critérios de tradução que a Sociedade Bíblica utiliza? A Sociedade Bíblica, ela se posiciona perante as igrejas Como uma guardiã dos textos bíblicos O que é uma guardiã dos textos bíblicos? É uma entidade, uma organização Que zela para que o sentido original da Bíblia Seja preservado em qualquer tradução Então o idioma é um ser vivo A língua muda As palavras mudam o sentido Você vê que a Poc 1 Coríntios 13 Fala sobre o capítulo da caridade A Bíblia diz que Deus é caridade E as Bíblias atuais dizem que Deus é amor Houve o erro de tradução de João Ferreira de Palmeiras? Não É que no tempo dele, caridade é o que nós chamamos hoje de amor Então a palavra mudou de sentido através do tempo É igual quando você lê uma Bíblia, por exemplo, de 1901 Falando a respeito do nascimento de Jesus E a Bíblia diz que Maria pariu Um lindo menino que recebeu o nome de Jesus Você dizia hoje para uma mulher que ela pariu Só se você estiver na Bahia Na Bahia é assim mesmo Eles continuam dizendo assim Mas aqui em São Paulo, por exemplo A mulher vai se ofender Vai dizer que isso é a experiência de um animal Então a palavra mudou Então quando você muda de pariu Maria pariu Para Maria deu a luz Você não mudou o sentido original do texto Mas você utilizou uma linguagem mais contemporânea Então esse é o cuidado que a sociedade bíblica tem De trazer o sentido original da Bíblia Numa linguagem que as pessoas possam entender E pastor, hoje nós vemos que nós temos muitas traduções modernas É a Bíblia que é utilizada pelos testemunhos de Jeová Essa é uma tradução espúria É uma tradução que não é fiel aos originais As demais traduções são todas fiéis A questão toda é que nós nos acostumamos com o jeito de falar do versículo Quando você muda as palavras do versículo A gente se sente incomodado com isso Porque não é assim que nós decoramos aquele versículo Nos acostumamos aquele versículo Então não existem prós e contras O que existe na verdade é uma Bíblia para cada pessoa Se a pessoa é uma pessoa intelectualizada Uma pessoa que tem um domínio muito grande da língua portuguesa Ele vai preferir uma tradução mais literária Uma tradução mais elitista Um português mais elitista Se a pessoa é mais simples Tem um linguajar mais corrupto Vai preferir uma tradução da linguagem que hoje tem o versículo Agora é sempre bom que as igrejas tenham uma tradução preferida A sociedade bíblica não recomenda nenhuma tradução Ela entende que a pessoa escolhe Então, por exemplo, a Assembleia de Deus de um modo geral Utiliza a Almeida corrigida Então essa é a minha Bíblia, a sua Bíblia Quando o pregador lê uma tradução diferente A gente estranha um pouco E eu procuro sempre nas minhas pregações Dizer quando eu estou usando uma outra tradução E procuro explicar para os meus ouvintes Olha, eu estou lendo uma nova tradução da linguagem que hoje Para que as pessoas compreendam e entendam E não tem nada errado E fala para mim Quando foi que a sociedade bíblica veio para o Brasil E qual é a importante contribuição que ela tem dado Na divulgação da palavra de Deus em nosso país E também nos outros Porque também saem Bíblias daqui E não para muitos lugares São 19 idiomas, né? São 19 de Deus Fala para a gente sobre isso Olha, durante 150 anos As igrejas no Brasil Receberam Bíblias Da sociedade bíblica britânica e estrangeira E mais tarde Da sociedade bíblica americana Essas duas sociedades bíblicas Elas contribuíram para as igrejas no Brasil Produzindo Bíblias em português E fornecendo para as igrejas no Brasil Em 1948 A liderança dessas duas sociedades bíblicas Reúne-se com a liderança das igrejas brasileiras E estimula a liderança evangélica brasileira A criar a sociedade bíblica do Brasil É assim que em 10 de junho de 1948 Nasce a sociedade bíblica do Brasil Que está, portanto, completando este ano 68 anos de existência Olha só, que coisa linda Pastor Eudes, eu sei que a sociedade bíblica do Brasil Também ela é muito envolvida nos projetos sociais Juntando aí o evangelismo também das pessoas Fala para a gente um pouquinho desses projetos sociais Que a sociedade bíblica tem essa parceria A sociedade bíblica, ela apoia mais de 1.500 programas sociais no Brasil Praticamente em todos os estados da federação Ela não faz isso diretamente Ela apoia quem faz Então, ela apoia, por exemplo, as comunidades terapêuticas Doando bíblias especiais Para as pessoas que estão no processo de recuperação da dependência química Ela doa bíblias para as equipes que trabalham na evangelização de presídios Em todo o país, para as equipes que trabalham nos hospitais Para as cidades do interior Que vivem em extrema pobreza Ela doa todo o programa de estudo da bíblia para as crianças nas escolas Então, existe um esforço muito grande da sociedade bíblica De ajudar os programas sociais das igrejas e organizações cristãs do país Inclusive, as comunidades indígenas Então, sempre que uma porção da bíblia Seja o Novo Testamento Seja uma bíblia completa É traduzida para um idioma indígena A sociedade brilha aqui na gráfica da bíblia Estes exemplares das estruturas sagradas E doa para estas comunidades indígenas É um trabalho muito bonito Também realizado pela SBB E além disso, a Sociedade Mímica também tem um projeto muito bonito também Que é a bíblia para as pessoas que têm deficiência visual E também a deficiência auditiva Que é a bíblia em libras E também a Bíblia em Braille Fala um pouquinho para a gente nesse projeto A Bíblia em Braille é um programa muito bonito da Sociedade Mímica Porque a Bíblia em Braille são 38 volumes Dá cerca de 1,60m de altura com a bíblia completa E custa 2,800 reais para fazer uma bíblia em Braille E ela é doada para todo o paciente visual que lê Braille Nós enviamos um exemplar a cada 90 dias Até que a pessoa receba a bíblia completa Para isso nós dependemos também da ajuda dos irmãos Dependemos de ofertas De dar contribuição das igrejas Para arrecadarmos os recursos necessários para produzirmos esta bíblia Atualmente são mais de 2,400 pessoas Beneficiadas por esse programa E estamos também desenvolvendo um projeto muito bonito Que é a Bíblia em Livros para o Deficiente Auditivo Esse é um programa que está sendo desenvolvido neste momento Dois DVDs já ficaram prontos É uma equipe em Curitiba De deficientes auditivos Que estão gravando a bíblia para o deficiente auditivo E gravando em vídeo E até que a maior parte do conteúdo da bíblia Esteja disponível para o deficiente auditivo Olha só que bonito gente A Sociedade Bíblia ficaria com esse projeto social e missionário também E para as pessoas que quiserem contribuir com esses projetos Tem algum site que elas podem dar O melhor seria a pessoa visitar o site da Sociedade Bíblica no Brasil www.sbb.org.br www.sbb.org.br E lá você vai encontrar todas as informações É isso aí Mas senhores, eu quero já agradecer mais uma vez O senhor ter nos recebido, nos concedido a essa entrevista E eu tenho certeza que vai ser bênção aí para todos vocês Que estão aí nos assistindo E claro, comemoramos amanhã esse dia muito especial Que é o dia da Bíblia Muito obrigada Que Deus continue e abençoa na sua vida Obrigado Lérida, volte sempre Pode deixar, voltarei um sim E se é possível, traz o papai do outro Pode deixar, está aqui, traz as câmeras aqui nos ajudando Com a santa letra sei Que com Cristo reinarei Eu que não vi Muito bem, você viu aí essa reportagem que nós fizemos ali na Sociedade Bíblica do Brasil A maior gráfica bíblica do mundo E você também pode ter a oportunidade de ir até lá E conhecer também todo esse trabalho Basta você entrar no site www.sbb.org.br Tem todas as informações, os contatos ali Você pode juntar aí uma caravana Agendar direitinho a data E ir lá conhecer pessoalmente todo esse trabalho Bem gente, nós vamos encerrar o nosso programa E antes eu quero mostrar aqui pra vocês Esse look de hoje Olha só gente Que lindo esse vestido aqui Maravilhoso Maravilhoso, né? Da nossa parcerona Grácia Alonso Moda Plus Size Então você, a gente sempre fala aqui Não precisa mais Quem está acima do peso Não precisa mais ficar brigando com o espelho Só briga com o espelho Porque você ainda não conhece A Grácia Alonso Moda Plus Size Então entra no site www.gráciaalonso.com.br Que vai conferir todos os endereços ali Eu vou falar alguns aqui Tem no Bom Retiro Na rua Silva Pinto, número 311 Em Barueri, rua São Fernando 265 No Jardim Julho Em Curitiba, rua Itacolomi 289 Tem outras lojas também interior de São Paulo Então entra no site Procura a loja mais próxima de você Sem contar que você também pode comprar Através do site na comunidade da sua casa Vai chegar tudo bonitinho pra você Então entra lá E você vai conferir todos os modelos top Sem contar, gente, os valores Eles ainda estão na Black Friday Então são valores inacreditáveis Entra lá, confere E sinta-se bem com Grácia Alonso Moda Plus Size Nós vamos encerrando nosso programa Sábado que vem nós estaremos aqui Com muitas novidades Então um grande beijo na paz do Senhor E até a próxima semana